É, chegou o grande momento, é grande hora, hoje eu vou tá mostrando aqui pra vocês o que aconteceu, se eu tô na LOS GRANDES ou não, como eu entrei na LOS GRANDES, quem me colocou na LOS GRANDES, é, vou responder todas as perguntas, na verdade, é, vou fazer um vídeo específico sobre isso e chegou a hora da verdade, vou mostrar aqui pra vocês, e é, mano. E aí, molecão, como é que vocês estão, tropa? Vocês estão suave, mano? Sim, a pergunta é que não quer calar, Trajadão, como você entrou na LOS GRANDES, Trajadão, por onde você entrou, como é que foi, é, quem te colocou na LOS GRANDES, o que que aconteceu, Trajadão? Sério, eu acho que a maioria dos meus vídeos aí, mano, eu tava vendo muito comentário, tipo, quase todos os vídeos tinham comentários assim, não era só um, era vários, entendeu? Se pá, mano, tchau, eu tô falando de muitos, muitos mesmo, é, velho, eu via assim, ficava me perguntando, caraca, mano, mas... Então, eu decidi trazer esse vídeo, é, rapaziada, sério mesmo, cara, é algo que aconteceu, hein, mano, muita gente vem me perguntando, muita gente vem me perguntando, entendeu? Eu acho que algumas pessoas devem saber da real verdade, né, o que aconteceu, tudo direitinho, mas... É, mano, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo pra explicar direito pra vocês, entendeu? Então, eu já queria pedir o seu like, porque, rapaziada, vocês estão vendo esse print aí, mano, né, infelizmente o YouTube tá bugando meus vídeos, não tá recomendando, não tá notificando, E isso tá me atrasando muito, cara, então, tipo, se você deixar muito like logo no início do vídeo, o que acontece? O YouTube vai entender que vocês querem assistir, então, assim, vocês vão ser notificados, entendeu? E, ai, cara, eu juro pra vocês que isso me desanima muito, mas... Ah, tô aqui hoje, de novo, trazendo o vídeo, então, significa o quê? Cara, pega essa visão, Trajadão 2020, você pode desanimar, mas só não pode desistir, mano, clipe aí, doidão... Não, papo, já tu me sentia que o Edizão, tropinha, no 2019, na época que, mano... Não, na moral, hoje em dia é difícil o streaming chegar e ficar falando toda hora, clipe aí, clipe aí... Cara, beleza, pô, fala, mas, mano, juro pra vocês, tropa, nunca mais ouvi um streamer falando assim, entendeu, mano? Antigamente, velho, não sei se vocês é da época... Cara, não, o cara levava ali os quatro, poderia ser peito, não importa... Mano, o cara levava geral ali, mano... Clipe aí, doidão! O cara saiu todos os canais de clipe, eu não sei se hoje em dia é assim, porque, é, eu tô meio que fora do mundo dos streamers, cara, juro pra vocês... Bom, mas, é, deixa eu dar o foco pra esse vídeo, é... Algumas pessoas vão me perguntando se foi o Mau Mau que me colocou na Loz Grande, se você não conhece o Mau Mau, mano... Poxa, acho que é difícil conhecer, né, cara, porque o cara, querendo ou não, mano, um dos mais bravos que tá lá dentro da Loz Grande, um dos influenciadores mais engraçados que eu acho, assim, do cenário do Free Fire, tá ligado? Tinha contato com ele, tropa, sim, mano, eu conversava com ele há um tempo atrás e ia aproximadamente um ano, mano... A gente era bem próximo, tipo, eu fazia o Thamineu pra ele na época, caraca, mano, velho, eu lembro aqui, deu mó nostalgia, tá ligado? Porque, mano, eu lembro das Thamineu que eu fazia, tropa, as Thamineuzinhas, tipo, não era feia, mas também não era bonitona, tá ligado? Porque eu não sabia muito na época, daí eu fui aprimorando, aprimorando... E, mano, cê é louco, velho, eu era muito da hora, inclusive ele me deu até um código, tropinha, da Barbinha, entendeu? Só que isso faz muito tempo, ele não era nem influenciador da Garena ainda, mano, juro pra vocês, tem muito, muito tempo mesmo. Bom, e como eu disse no comecinho do vídeo aí, eu tava recebendo muitos comentários a respeito disso, de eu entrar na Los Grandes. E eu vou contar o real motivo pra vocês, cara, mas antes, ô, na moral, mano, eu lembro que eu fiz um vídeo aqui, velho, é engraçado, mano. O vídeo, é, não cresceu tanto, não pegou tantas views, mas se manteve ali na média do meu canal. E, ô, o palco é reto mesmo, rapaziada, quem não viu aí, mano, eu até recomendo que vocês verem, porque... Velho, foi muito engraçado, tá ligado? Eu meio que trolei meu amigo falando que eu tinha entrado na Los Grandes, entendeu, mano? Velho, foi muito engraçado, porque na época o El Guato tinha visto lá um stories meu, entendeu, rapaziada? No dia e tudo mais. E, velho, eu rachei de rir, cara, porque ele realmente, ele acreditou, ele ficou mó bobão. Ah, mano, você vai ser influenciador também, mano, você vai jogar campeonato, não sei o que. Calma aí, meu parceiro, é trollagem, é legal zóio, mano, tá ligado? Ai, ai, mas tá, vou contar a verdade pra vocês, o que muita gente tá me perguntando, eu juro, vocês viram os comentários, eu não tô mentindo, cara, eu não tô mentindo. É, tropa, eu felizmente... Não, não tô na Los Grandes não, tá, mano? Vou logo abrir o jogo aqui. Essa guilda que vocês estão vendo, mano, é a guilda de um amigo meu. Antigamente ele aparecia aqui no canal, tá ligado? Mas faz muito tempo mesmo, né, porque eu só jogava no celular, porque, né, vocês tão vendo aí que eu sou o emulador. Não pela jogabilidade, mas pelo HUD, né, tropa? Meio que, mano, o nick dele no jogo é o Gato, a guilda tem vários nomes de pro players, tipo assim, rapaziada, tem lá, se eu não me engano, eu acho que é o Mega, tem não sei o que lá, assim. Nisso, mano, é uma guilda, tipo, que os caras é fãzão mesmo, então meio que os caras criam a guilda fake, mano. Eu recebi o convite da guilda, cara, eu juro pra vocês, mano, que quando eu vi, velho, mano, ou 100k, eu vi assim, eu falei, caraca, será que é? Aí depois que eu fui, me percebi que é, mano, caraca, me percebi, existe isso. Tá, mas aí eu percebi que, não, não era a guilda do é o gato, não, mano, entendeu, era fake, mas assim, tropa, não é que é fake, ah, que os caras fazem pra enganar alguém, não, mano, mas se os caras fazem, acho que é porque é fã, entendeu, inclusive o meu amigo mesmo, que é dono da guilda, disse isso, cara. Sério, vocês criaram tanta coisa na cabeça, mano, muita gente, né, porque talvez se você for novo, não, mas, mano, muita gente criou isso na cabeça de que eu tava na Los Grandes porque viu eu na guilda, muita gente, trajadão da Los Grandes, você não falou nada, trajadão, como é que você entrou na Los Grandes, trajadão, foi o malmão que te colocou na Los Grandes, trajadão. Mano, eu tava ficando louco, tropa, porque muita gente tava me perguntando, entendeu, e daí pra mim não ter que falar em vídeo, porque, mano, eu sei que se eu falasse, sei lá, em qualquer vídeo meu, que eu não era na Los Grandes e tudo mais, que era uma guilda meio que criada, baseada na Los Grandes, mano, tipo, uma guilda fake, muita gente não ia ver, cara, então eu falei, ah, chega, mano, vou fazer um vídeo logo sobre isso, porque o que tá tendo de comentário, mano, tá, cara, tá, mano, meu Deus, só nem explicar, tropa. Com certeza, se eu entrasse na Los Grandes, mano, a primeira coisa que eu ia fazer, mano, velho, nem que se eu já tivesse vídeo adiantado, mano, tava nem aí, mano, eu já ia gravar aquele vídeozão, novo, né, membro, sei lá, nova contratação da Los Grandes. Cara, sem mentira eu ia gravar algum vídeo desse, então, mas eu deixaria de mostrar pra minha tropinha, né, que o papo tá na Los Grandes. Ai, mano, mas é sério, eu fico me imaginando, cara, um dia eu numa guilda grande, sabe, tropa, eu não sei se, ah, mano, eu tenho tanto talento aí, tipo, mas eu vou me esforçar, entendeu, cara, é, eu não vou mentir, tá sendo um pouco difícil eu jogar no emulador, tropa, mas, assim, muita gente fica me falando, mano, muitos amigos meus, ah, cara, já que tá travando, vai pro mobile, vai pro mobile, mas, cara, eu não vou desistir do meu sonho de ser um emulador brabo, de amassar em NFA, mano, sabe, ser brabo mesmo, tá ligado? Tá sendo difícil, porque, é, eu jogava no ultra, mano, até uma semana atrás, só que aí, velho, o que que eu falei? Tava travando muito, cara, eu colocava no padrão, continuava travando quando eu jogava ranqueado, 4x4 eu conseguia jogar, aí eu inventei de começar a jogar no suave, e juro pra vocês que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, cara, uma das piores coisas, porque eu comecei a jogar no suave e eu não sei o que aconteceu, não sei se o jogo é acostumado a jogar no suave, só que, só lembrando, eu jogo no suave a 60fps, eu faço bug, entendeu, cara, pra quem não sabe, é, mano, tem como fazer um bug e você joga no suave a 60fps, mano. Nossa, tiozão, na moral, cara, tá muito ruim, quando eu coloco pra jogar no ultra, mano, tá travando mais ainda, e no suave também, mano, não roda liso, tropa, muita gente fica falando, tá, lá parece que tá 60fps, mas não tá, cara, não roda liso, entendeu, eu sinto aquele peso pra me movimentar, pra me pular, puxar arma, certo, e muita gente fica me julgando, muita, muita gente mesmo fica falando, cara, você não sabe que é PC fraco, o meu trava mais que o seu, o meu é fraco, só que presta atenção, é sério, não sai do vídeo, escuta, talvez você tenha um PC, cara, horrível, mano, joga um milhão de vezes mais travando que o meu, só que presta atenção, o seu trava mais que o meu, o meu também trava, isso não significa que o seu é, tipo, é PC fraco ou é PC forte, entendeu, cara, não, só significa que o meu PC é um pouco melhor que o seu, só que mesmo assim o meu trava, e cara, hoje em dia é pra você rodar o Free Fire numa boa, do jeito que o Free Fire tá pesado, entendeu, do jeito que o mercado, tipo, de peças tá crescendo cada vez mais, mano, no mínimo, velho, tem que ser um computador brabo, mano, de, sei lá, 3 mil reais, 2.500, no mínimo, entendeu, cara, pra você conseguir, é, inclusive eu vi isso na live do Algato, tropa, calma, eu vi na live, mano, do, na live não, foi no stories dele, mano, porque, né, acompanha o Algato e tudo mais, e cara, eu vi, mano, que ele falou que um PC pra vocês tem mais, no mínimo, 3.500 reais, tropa, e ah, mano, eu comprei esse computador, mano, com o sonho de fazer live, com o sonho de, ah, jogar bem, tudo mais, sabe, mano, amassar e conseguir trazer conteúdo, só que sempre alguma coisa dá errado, meu PC, tipo, veio ele, veio errado, entendeu, eu comprei, no caso, ele veio errado, a peça que, tipo, tava no anúncio, não é a peça que veio real, entendeu, então, isso daí já me desanimou, minha placa-mãe também não é boa, é uma placa-mãe bem simples, cara, ele só tem mesmo 8GB de RAM e 1.3 da quarta geração, porque de resto, mano, é, tipo, tá ligado, meio que não faz tanta diferença assim, tá ligado, tem uma coisa que me motiva demais, tropa, eu juro pra vocês, tem uma coisa que me motiva demais, mano, meus amigos, mano, eles ficam falando, é, tipo, tô jogando muito pra um mês de emulador de, tipo, um PC, fraco, um PC aqui, mano, eu ainda não tenho Sense, não vou mentir pra vocês, eu ainda não achei uma Sense, tá ligado, cara, eu não achei uma Sense boa ainda, é, às vezes eu vou tá passando muito, então, tipo, tento regular, fica bom pra X1, mas fica ruim pra Rank, fica bom pra Rank, fica ruim pra X1, então, é, eu tenho que arrumar a Sense certa aí, cara, assim que eu pegar uma Sense boa, mano, é, então, tipo, pegar um PC bom, que vai ser mais fácil de eu achar uma Sense, achar a Sense, entendeu, e comprar um mouse daqueles brabo, mano, pô, tô querendo comprar um mouse do Tio 9, tropa, visão mesmo, Nossa, carai, cuzão, aí cê fala, nossa, é um milhão de dólares, não, mano, eu acho que é uns duzentos e pouquinho, entendeu, ah, mano, eu tenho que ralar pra conquistar isso, né, e, cara, já pensou, mano, jogando um PC zumbrabo, e, tipo, sei lá, me destacando em X1, X1 dos cria, me destacando em ranqueado, em campeonato, e, mano, sei lá, um dia eu consegui retrapalhar os grandes, velho, nossa, mano, ia ser um sonho realizado, Deus vai abrir só o teu fé, ai, 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 espera aí, ó, nove minutos, né, e alguns segundos aí, né, não sei, vai ter muito corte no vídeo, Então, provavelmente, vai estar uns oito minutos e pouco, mas, pera aí, eu vou enrolar até 10 minutos, só pra falar um negócio, cara, sério, me ajudem a bater 8k no meu Insta, mano, eu queria abrir até minha meta nesse ano no Insta, eu não vou mentir, era 10k, só que, cara, eu já consegui, mano, bem mais da metade, então, é, velho, vamos pra cima, vamos conseguir aí 8 mil, velho, falta, eu acho que menos de 400 seguidores, vai, menos de 300 seguidores, mano, falta pouco, cara, então, sei lá, se, mano, 500 pessoas for lá no vídeo, a gente bate essa meta de 8k, então, vai lá, me segue, mano, tem muita clipada que eu posto, inclusive, hoje, acho que eu vou postar uma clipada lá, umas clipadas no caso, um highlight, ou então, mãe, aí, sério, mano, sempre, toda semana, eu tô postando um videozinho novo, e meio que lá, tá sendo também minha evolução no emulador, eu fiz o primeiro vídeo da minha primeira semana, da segunda, tá, então, velho, sério, mano, não, 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 pera, me segue lá, cara, sério, mano, vocês não vão ser do, mano, vocês não vão perder, mano, porque, cara, lá, você também tem chance de jogar com trajadão, mano, porque, é, lá, velho, eu sempre posto o código de equipe, você está entrando e tudo mais, mas é isso, fique com Deus, mano, até o próximo vídeo e, ai, ai, segurem, porque o vídeo de hoje não é eu entrando na aulas grandes, eu ia explicando direito, mas, Deus abençoe, tá aí, nova contratação da luz grandes, trajadão, gostoso, bonito, e tesudão, humm...